Fala galera, beleza? Belão aqui, tamo começando mais esse vídeo e... Galera, eu tô aqui com o nosso amiguinho e... Fala aí amiguinho. Mas você está falando pro nada. Oi pessoas. É, são meus amigos. É porque eu tô gravando, eles tão vendo. E... Galera, eu espero não estar cortando nem minha voz e nem... Dando aqueles problemas que vocês me falaram. Porque eu tô usando a câmera estragada agora e... Essa câmera aqui tava dando muito defeito. Mas tudo bem, eu vou... Ela... Eu vou ter que usar ela de todo jeito, né? E essa câmera aqui ela... Ai, ai, ai. E essa outra câmera, olha o tanto que ela desgastou galera. Ela desgastou bastante, velho. Eu fiquei muito decepcionado depois que terminei a gravação, mas tudo bem. Aí agora eu tô usando essa aqui e eu espero que ela não esteja... Defeita e tal, né? Porque... Senão... Vai ser meio... Vai ser... Vai ser meio ruim, né? Porque eu ainda não descobri como fazer mais dessas câmeras. Eu preciso de... Não sei. Talvez eu ainda descubra ainda, mas... Né? Então vamos. Então vamos. Não podemos perder tempo. Oi. Tá todo mundo me vendo? Tá. Eu posso dar um oi pra minha mãe? Pode. Onde que eu ando? Não, você pode olhar pra mim mesmo. Eles tão vendo o que eu tô vendo agora. Oi, mãe. Tô na televisão, sabia? Não, não sei se é exatamente na televisão. Sei que quando eu gravo, eu faço essas gravações. Aí, toda vez eu pego e enterro o filme que eu usei. E aí depois, quando eu durmo, que nem a gente fez agora, eu escuto as vozes deles falando comigo e tal. Ah, legal. Você é tipo um... um tecnológico. É, mais ou menos, tipo não. Ah, ei. Oi. Vamos na coordenada? Bora, porque... Eu tô curioso pra saber o que que é. Então vamos. É pra cá. Sim, sim. E agora eu não estou perdido. Ah, tá. É, que agora você tem ele aí na sua mão, né? É, e eu não... Se você for jogar fora, é mais bom que eu acho... Mas bem que eu acho que você tivesse ficado com ele na sua mão, eu não teria confiado. Eu acho que foi uma boa jogada que você fez. Se não, eu acho que eu teria achado que você queria só sair fugindo e nunca mais ia te ver. Onde tu tá indo? É proposital. Ah, certo. Eu estou tentando andar. Eu tô... Eu perdi os sentidos das minhas pernas. Ah, tá bom. Ai, que susto. O quê? Não pisa tanto assim. Eu não pisei. Pera, pode deixar que eu mato aquele. Eu mato o de lá. O que atira flechas. Ah, maldito. Cuidado, atrás de você. O que que tem atrás de mim? Tem um... Tem outro já, eu sou. Aí, pronto. Matei, eu sou muito fera. Você está com uma flechada na cabeça. Pega, pega esse negócio. Eita, já pegou já. Tá, então bora lá. Pra onde é? De acordo com minha bússola. É pra lá. Pra lá. Cuidado. Oi. Cuidado com o quê? Ah, tem. Isso é muito quem? Sim, tem lava pra tudo quanto é lado aqui nessa bodega. Eu tô aprendendo a mexer com isso. Isso daqui é tão tecnológico. Nossa, o senhor é de qual século? Porque um arco é uma coisa mais simples que existe. Nossa, tem dois amiguinhos lá. Tem dois amiguinhos, eu vou matar eles. Esses são seus amiguinhos que vêm... Ahn? Um... É seus amiguinhos esses que vêm em seus vídeos? Quem? Suas... Aqueles... Aqueles amiguinhos que você acabou de bater neles? Não, aqueles lá, eles é do mal. Eles vão querer matar nós. Ahn... Onde é que é, senhor? É pra cá, ó. Olha, ó. De acordo com minha bússola, ela é pra cá. Ô, louco, senhor. O senhor é louco, louco. O senhor é louco. Não, não sou louco. Será? Cadê o senhor? Eu tô começando a gaguejar, que nem sei. Ah, não, ah, não. Ah, não. Onde você tá? Ok. Bom, eu acho que a gente já passou por aqui. Eu também acho. Olha, me siga. Onde o senhor tá? Tô subindo essa montanha que você desceu. Ah, tá. Porque a gente subiu ela e depois a gente desceu de novo. Agora a gente tá subindo de novo. É... É pra lá... Ah, é pra lá... O senhor está... Tá... Tá precisando de ajuda? Não. Tá tudo bem. Ah, tá. Eu fiz... É porque... Sei lá. É, tá sem minha voz. Não sei. Minha voz tá subindo. Não, não se vá. Relaxa, é só meu negócio. Eu não preciso da voz. Eita, cadê o bicho... O bicho verde? Tá. Olha. Onde é que tá escondido por aqui? O senhor tá... Ou não. Onde o senhor tá? Tô aqui na sua crentina. Por que eu não disse que tem as coordenadas? Eu tenho as coordenadas. Então, olha na bússola. A bússola tá me ajudando, mas... Ela... Ela é do mal, sabia? Ah, tá. Então eu vou pelos meus sentidos. Então, você tá indo igual àquela hora, então? Não. Agora eu estou... Mais perdido. Tá o quê? Mais perdido. Onde o senhor tá? Eu tô perdido do senhor. Eu tô aqui, ó. Embaixo. Ei, ei. Ah, achei. A propósito, senhor... Aqueles são seus amigos, né? Mata eles. Esses bichos são bruxas. Eles são muito fortes. Elas são muito fortes. Matei uma. Cadê a outra? Olha. Caiu uma poção. Eu tenho uma poção. Poção de quê? Olha o que eu achei, meu. Ah, mata. 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 Ai, meu Deus. 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 Eu morri. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu não posso morrer. Onde o senhor tá? Eu estou... Relaxa. Ai, meu Deus. Tem muito bicho aqui. Vamos pro lugar logo. Onde é que é essa coordenada que o senhor falou? Calma. Tinha duas bolinhas aqui. Então, vê logo. A gente precisa de... De sair daqui. Onde o senhor tá? Eu tô aqui embaixo. Não sei. Eu acredito que eu irá morrer. Ou não. Onde o senhor tá? Eu estou aqui embaixo. O senhor quer comida? Alguma coisa? O senhor ainda tá queimando? Por que o senhor tá queimando? Por que o senhor tá levando dano? É comida? Fome? Sede? Era porque eu tava... É... 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 É envenenado. Ah, sim. Não sei como é que é. Eita, eu esqueci de colocar meu capacete. Onde é que é, senhor? Eu descobri uma coisa. O quê? A coordenada é lá dentro. Lá dentro de onde? Desses bichos? É. Meu Deus. Então, ferrou. Pera, senhor, olha só. Eu não devia confiar nisso mesmo. Mas... É... Fazer o quê, né? A vida. Então, olha só. Toma. Toma cuidado. Isso é muito perigoso. Você pode matar uma pessoa com um golpe só. Ah, legal. Ai, quase que dou uma espalada no senhor. Eu só pego pra entrar na frente. Isso quebra? Ah? Quebra se você ficar quebrando coisa à toa com ele. Quebrei. Deve estar em um desses pau. Olha. Uhul. Gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu roubo de mim. Oi? Ah, não. Então, toma. Eu tenho de cá. Tenho de cá. Esse de cá eu pego. Não, pega esse daqui não. Eu vou... Pega esse não. Ah, mas... Ah, ok. Porque eu vou te devolver os que eu peguei. Meu Deus. O que? Achei. A terceira coordenada e o segundo passo. Me devolve. Tinha mais aqui, ó. Toma, eu vou te entregar os que eu peguei. Tinha mais o quê? Toma, eu peguei esses lá do outro baú. Tinha mais coisa aqui. Cadê? Não tinha mais coisa. Tinha. Essas 16 é a sua. Então tá, é minha. E tinha mais aqui. Vamos... Espera. Vamos olhar. Terceira coordenada. Tinha mais coisa aqui. Não tinha mais coisa. Era esse aqui. Parece uma maçã, só que ela tá amarela. Eu peguei duas. Não, você não pegou duas. Você pegou quatro dali, ó. Você pegou quatro desse e duas dessa. Você sabia que a coordenada já tá comigo? Eu sabia, mas o senhor roubou minhas maçãs, senhor. Eu acho que vai ser meio complicado a gente remontar tudo isso. O senhor é ladrão de maçã, senhor. Eu quero ser meio complicado, sabia? Ô, senhor! Oi! A maçã! Ok, eu vou tirar qualquer maçã, tá? Aí, obrigado, senhor. De nada, senhor. Você é uma boa pessoa. Então, onde é a próxima coordenada? Ó, primeiramente, você quer saber dos passos? Hã? Quero. Então, primeiro passo, a gente precisa de 24 obsidians para fazer a base. E o que é uma obsidia? Deixa eu só lembrar. Meus poderes químicos é obsidia. Eu já trabalhei com isso. Tá na ponta da língua. Obsidia. Você não sabe o que é obsidia? Não. Obsidia. Você tem certeza? Não. Você não tem certeza o que você não sabe? Tenho. Ah, entendi. É obsidia. É uma pedra roxa. Ah, sim. Não, então, eu acho que eu vou terminar de gravar aqui, porque essa câmera, ela é a velha e eu não tô afim de ficar muito tempo com ela gravando, que senão pode dar defeito, né? Você não quer saber, ao menos, o segundo passo? Oi? Tá. Não quer saber, ao menos, o segundo passo? Diga o segundo passo. Além do segundo passo, a gente precisa dos primeiros dos obsidians para a base, e dezesseis obsidians acima dos diamantes. Quantos? Dos blocos de diamantes. Dezesseis. Dezesseis blocos de diamantes? De obsidians, em cima dos diamantes. E quantos diamantes? Aqui não mostra. Eita, preula. E a segunda coordenada é longe. Bom, então, é... Então, eu vou... Deixa eu terminar aqui. Aí... Então, galera, eu vou terminar aqui. Desculpa, senhora. Tá bom, então, né? Eu desculpo, senhor. Não me chama de senhor, pelo amor de Deus, cara. Ó, me chama de cara. Me chama de... Aliás, cara. Qual que é seu nome? Oi? Qual é seu nome? Meu nome é... Sou... É meio estranho, deixa pra lá. Ok. E o seu? O meu? É estranho, deixa pra lá. Não, fala o seu. Fala o seu também. Não, o senhor tem que falar o seu. Mas como eu posso concluir alguma pessoa que eu tô legando comigo? Mas é só um nome, cara. É porque o meu é muito estranho. Eu acho que você... Sei lá. Ô, ô, ô. Meu nome é Elliot. Que nome bosta! E o seu? Depois dessa eu falo até o meu nome, porque em comparação ao seu... Não, eu tô brincando, cara. Fica assim, não. Eu também tenho um nome bosta. Eu entendo. Somos nós dois, então. Eu acho que... Sei lá. Eu acho que a gente combinou um pouco. Até nos nomes. Qual é o seu nome? O meu nome é... Deixa pra lá, sabe? Ok, deixa pra lá. Não, calma. Meu nome é Apelão. É, meu nome é Apelão. Apelão de... Apelar? Sim. Ah, entendi. Minha mãe, ela não era muito boa da cabeça. Ah, tá explicado. Bom, então... Então é isso, galera. Eu tô aqui com o nosso amiguinho e ele tem um nome legal. Oi, galera. É... E... Então compartilha lá pros seus amigos lá. Seus amiguinhos também, pra eles falarem comigo e me dar informação. Sobre o que que tá acontecendo. Se eu devo confiar nele. É... E eu não devia falar isso na frente dele, mas não me importa. É... Se... Tudo. Sobre tudo. Sobre tudo. Pra me ajudar. Tudo que vai me ajudar. Eu preciso da ajuda de vocês, né? Desde o início vocês me guiaram até aqui. Se não fosse por vocês eu não estaria aqui ajudando esse cara e ele me ajudando também, né? Porque vai ser graças a ele também que eu vou encontrar a vila e tal. Vou ter que batalhar contra um rei e blá, blá, blá. E... É isso. Compartilha aí pros seus amigos. Comenta aí, fala as coisas pra mim. Valeu. Falou e... Tchau. Tchau, pessoas. Tchau, pessoal.